A gente não tá perdido, não, né? Não faz nem ideia do lugar pra onde tá indo, né? Deixa a cidade te surpreender. Eu é que não acredito. Tem sinal aqui. Se conecta com você mesmo. Tá precisando disso. Ah, essa foto vai ganhar muitos likes no seu Instagram. Olhando pro nada, pensando em tudo... Você vive pra ter dinheiro. Eu, pra ter tempo pra mim. Ai, tava indo tão bem. Eu até que tava indo bem. Mas esse caminho tá certo?